Sou a Tati Tota, o Gaúcha de Porto Alegre, administradora de empresas de formação e entusiasta do mundo do vinho. Em 2016, ao ir morar em Caxias do Sul, me tornei membro da Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha, onde iniciei minha trajetória de estudos, conhecimento e visitas às vinícolas da região, degustando o que há de melhor dos vinhos nacionais. Meus quatro anos em Caxias foram suficientes para me tornar uma apaixonada pelos vinhos do Brasil e macaxienses de coração. Em janeiro de 2020, viemos morar em São Paulo, onde me deparei com a dificuldade de encontrar nossos rótulos em restaurantes, supermercados e emporos. Em contrapartida, percebi uma crescente manifestação de enófilos, influencers, dando o merecido destaque ao vinho nacional nas redes sociais. E achei que muitas pessoas pensavam igual a mim e que era o momento certo para me atualizar com as aulas online pela BSRS. As notícias de aumento no consumo online do vinho me deram o combustível que faltava para colocar o antigo sonho em prática. Nascia Conect Vinhos, e-commerce de vinhos nacionais com o propósito de conectar pessoas e encurtar distâncias. Nascia Conect Vinhos, e-commerce de vinhos nacionais com o propósito de conectar pessoas e encurtar pessoas. Nascia Conect Vinhos, e-commerce de vinhos nacionais com o propósito de conectar pessoas.